Cruzamentos de rodovia, esse é o tema desse vídeo e continuação do primeiro vídeo do canal Então nesse vídeo eu vou te mostrar uns cruzamentos e umas decorações para rodovia Então, bora para o tutorial! Bom, esse é o primeiro modelo de rodovia que eu planejei Esse aqui é o de 6 faixas e 2 faixas Que tem assim, direção e uma ponte para cima Esse aqui é o que tem 6 em 6 faixas cada uma Aqui tem também o de só ida de 3 ruas E aqui é o de 3 e 2 Aqui também é a mesma coisa, só que 6 faixas e 2 Aqui tem o retorno, que é a mesma coisa Você vem e pega as estradas de Filipinas E faz aqui o retorno, assim Aqui é a mesma coisa Aqui tá os modelos, ó Aqui também tem essa... Aqui é pra... Essa aqui é pra cidade mesmo Tipo um viaduto, você faz um viaduto assim, ó Ou colocar árvores dentro e embaixo Aqui também tem a rodovia no chão Que você pega... Você pega isso aqui e vai fazendo tipo uma montainha Pra ficar assim, ó, rebaixado Também tem esse aqui Que é um túnel Que usa o plug de trens Ó, tipo um túnel Aqui tem os túnel, ó Aqui também tem umas decorações Tem placas Tem até negócio de segurança Que é pra... É... Também tem essa ponte Que é um túnel, assim E aí pra decorar você vai colocando placas Assim, também isso Aqui tem uma entrada simples Que é só pra entrar e sair Aqui tem uns pedágios Aqui tem esse pedágios sempre Que é assim, de três Tem o mais complexo Que é esse Que é mais bonitinho e da hora E tem essa rodovia aqui, ó Essa rodovia com trilho Tipo, se você tem uma cidade grande E tem uma rodovia que tem um espaço Você pode colocar árvore Mas também pode colocar trilho E tem a ponte grandona também aqui, ó Pra você passar em cima Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse posto de gasolina Até mais Tchau